As discussões sobre o texto da nova Previdência na Comissão Especial da Câmara tem mais uma etapa hoje. O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Bom dia para você, Glauco. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Hoje é o quarto dia de debates na Comissão Especial da Reforma da Previdência e 47 deputados estão inscritos para falar. A expectativa é que dê tempo ainda hoje do relator, o deputado Samuel Moreira, é dar o seu voto complementar sobre a matéria. Ele já adiantou que não vai fazer alterações estruturais em seu parecer. E depois disso, os deputados devem começar a votar a proposta. Mas todo esse cronograma pode mudar, já que a oposição entrou com requerimentos visando o adiamento da votação. Segundo o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, a expectativa é de que aconteça um adiamento e de no máximo cinco dias, ou seja, até a próxima terça-feira, dia 9 de julho. Ainda sobre a reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Mais, se reúne hoje, ao longo do dia, com governadores em mais uma tentativa de incluir os estádios no texto da reforma. Os governadores estão preocupados com o crescimento do déficit da Previdência nos estádios. Maia disse que essa inclusão é possível ainda na comissão especial. Mara, com você. Obrigada, bom trabalho aí para você.